Mais uma nova, não adianta copiar, porque o Ala CNK é o cria, é o cria que vocês copiam Os amigo tá pedindo, vai mulher mexe o bumbum Vai mulher mexe o bumbum Vai mulher mexe o bumbum O Magri que tá mandando pra você pular, 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 cabuda Pra você pular, cabuda Pra mulher mexe o bumbum Pra você pular, cabuda Pra mulher mexe o bumbum Tá chapa dona de whisky, Red Bull e de Marula Vem piranha, vem safada que eu vou te dar meu pirô Vem piranha, vem safada que eu vou te dar meu pirô Essa mina tá na loucura, louca de marola Esfrega a buceta, mostra a poupa sua gostosa Isso é a tarapia, tá na pia, tá na pia, tá na pia, tá na pia Tá na picadura, quica na picadura Tem a tarapicadura, pula na picadura Sua gostosa vagabunda, tem a tarapicadura Fudeu, engravidar a novinha Fudeu, engravidar a novinha Um tiquinho é lá da Marconi, outro tiquinho é do doze dozinga Um tiquinho é lá da Marconi, outro tiquinho é do doze dozinga Um tiquinho é lá da dezessete, outro tiquinho é lá da ruinha Um tiquinho é lá da Marconi, outro tiquinho é do doze dozinga Mais uma nova, mais uma nova Não adianta copiar Porque o Alassaneca é o cria É o cria que vocês copia 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 Obrigado.